Lara, é sábado? Você não vai sair? Não, tô afim. Ô, minha filha, faz umas duas semanas que você não sai de casa. Eu saio pra escola e pra terapia, não era isso que vocês queriam? Não é isso não, eu quero que você leve uma vida normalmente, que você saia com as suas amigas. Se você não achou paz aqui na sala, eu vou pro meu quarto. Ivone, não sei não, viu? Acho melhor a gente falar com o psicólogo de novo. Sei lá, ela não tá bem. Ela nunca ficou um final de semana em casa. Ele disse que sintomas de depressão pode acontecer quando a pessoa entra em contato com a realidade. É, mas é a juventude dela, ela só vai de casa pra escola, de escola pra casa, não tá certo isso. Eu sei, Carlos. O que eu posso fazer? Você fala como se a culpa fosse minha. É claro que não é sua, mas eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa, sei lá. De repente ela precisa tomar algum tipo de remédio. Tudo bem, amor. Eu vou ligar pra ele e vou falar. Pode ficar tranquilo. Eu tava com medo da Lara nunca mais voltar a ser aquela menina alegre e curiosa que ela sempre foi. Essa situação tava deixando uma marca profunda na minha filha. E eu queria ajudar de alguma maneira, mas eu não sabia como. Aí o psicólogo falou que não era o caso de medicar a Lara. Porque ela tava triste. E tristeza não pode ser confundida com depressão.